Música Notícias, veja agora os destaques dessa edição. Bingo Beneficiente em prol da AFA. Finalização do curso superior. Alunos realizam uma conquista. O DC Notícias já está no ar. Música Um bingo Beneficiente será realizado em prol da AFA na próxima sexta-feira. E para participar é muito fácil. Quem traz minhas informações é a repórter Annie Hurst. Uma ação beneficente para a AFA vai ser realizada daqui uns dias. E quem vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso é a Marília, auxiliar administrativa. Marília, fala um pouquinho para mim o que é essa ação. Essa ação, ela é um bingo beneficente, a qual um grupo de oração que se chama Amigas de Fé, elas estão nos ajudando a realizar esse em prol da nossa ONG. Que para a continuação dos nossos projetos. Ele vai ser destinado a AFA totalmente, os 100%, para a continuação dos nossos projetos sociais, que são oficinas de arte, lazer e cultura que a gente realiza aqui dentro. Legal. E quando será realizado esse bingo? Ele vai ser realizado amanhã, dia 8 de dezembro, às 19h30, na paróquia Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida. A região aqui do Porto Meira mesmo. E quem quiser participar, como que faz para adquirir? É só entrar em contato com o telefone 3527-2856 e falar com a secretária Esther. Vocês estão vendendo aqui também na AFA? Quem quiser pode ver e comprar pessoalmente aqui? Exato. Pode estar reservando através desse número que eu acabei de citar e também vindo até a nossa ONG. Até por sinal, fica conhecendo ela daí. Legal. E fala um pouquinho para mim, quais são os principais prêmios, os prêmios que estão mais em destaque, que chamam a atenção? Nossa, são inúmeros, sabe? São, assim, cortesias de restaurantes, churrascaria, eletroportáteis. Nós temos também, assim, prendas principais, que vai ser aquela essa que é o forno micro-ondas, um kit multiprocessador. Também temos, nossa, diversos, batedeiras, sapatos de lojas bem conceituadas, roupas também. As empresas, conhecendo o nosso trabalho e sabendo que é para uma causa nobre, elas nos doaram esses prêmios para o nosso bingo. Como estão as expectativas aí já, então? Nossa, muito ansiosa, mas eu sei, assim, que a venda dos convites está sendo excelente, né? Algumas empresas estão patrocinando o valor de aluguel, o valor de sonorização. Está sendo excelente o retorno. Muito ótimo. Muito obrigada pelas informações, Maria. Volto com você, Jéssica. Obrigada, Anny. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,18 na compra e R$ 3,35 na venda. Já o euro está a R$ 3,68 na compra e R$ 3,98 na venda. O peso está a R$ 0,16 na compra e R$ 0,19 na venda. Com R$ 1,00, você compra R$ 1,780 guaranis e R$ 1,660 guaranis equivalem a R$ 1,00. Por causa da alta temporada da cidade, a Polícia Federal reforçou o número de agentes trabalhando na migração da fronteira. O aumento de estrangeiros circulando pela fronteira no período de férias de verão provocou o aumento no número de agentes federais no setor de migração. Para o reforço, 12 novos agentes vão passar a atuar na área a partir de dezembro, permanecendo até o carnaval. Com eles, o número passará de 24 para 36 agentes em atendimento nos postos localizados na Ponte da Amizade e na Ponte Tancredo Neves. Em torno de 4 mil processos de migração são feitos diariamente, gerando picos no atendimento. Com um acréscimo de 50% no aumento da equipe, a medida serve para amenizar todo o transtorno nas aduanas da fronteira durante a alta temporada. Emoções na colação de grau. 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 Obrigado.